Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu tô com cara de beuda, né? Olha, credo. Não tirei a maquiagem. Ai, meu Deus. Mas, seguinte, eu tô de calcinha ainda. Eu acabei de... Vamos só, só assim, tá? Acabei de acordar, tomei café da manhã. Vou fazer um vlog com vocês hoje. Tô vendo que a primeira coisa que eu vou ter que fazer hoje é limpar esse espelho aqui, porque ele tá só o pó, literalmente. Vou colocar o short, lavar o rosto, tirar essa maquiagem. Pelezinha lavada. Protegida. Eu só não escovei os dentes, porque eu vou tomar café ainda. Eu já coloco... Todo dia eu coloco minhas correntinhas. Uma sumiu. Alguém pegou e esqueceu de me avisar. Todas essas correntinhas aqui são de aço, gente. Então, esse aqui é um material maravilhoso, porque ele não fica preto. Todas as minhas pulseiras também. Aí, eu acho que você... Acordar. Arrumar sua cama. Colocar suas bijuteriazinhas. Lavar o rosto. Passar um protetor solar. Desodorante, perfume. E o café preto, né? Daí, bora começar o dia. Então, hoje eu tenho que organizar... A única... O único compromisso de horário que eu tenho hoje é o almoço, né? O almoço... Porque o César veio almoçar. Então, eu tenho que fazer o almoço e eu tenho o horário, né? Então, antes de começar a fazer qualquer coisa, eu já vou lá fazer o almoço antes, agora. E depois eu vou separar três looks com leg. Porque eu tô querendo fazer um vídeo com leg. Porque leg é uma coisa que ajuda muito no cotidiano da dona de casa, no cotidiano da mulher gorda. E eu quero fazer um vídeo fazendo três lookzinhos de leg. Pra deixar um look bem bacana, deixar bem daorinha. E ajudar também vocês e inspirar, né? Então, eu vou lá fazer o almoço. E a gente volta pra conversar sobre os lookzinhos, tá? Eu vou comer. O de sempre, tá? Vou colocar aqui um pouquinho de feijão. Ó, delícia. Que eu amo feijão. Vou comer também arroz. Ó o barulho. Arroz soltinho, que eu ensinei pra vocês também. Gravei um vídeo desse arroz também. Tá? Nossa, acho que foi muito arroz, hein? Aí eu vou devolver um pouquinho, gente. Gente, minha mão tá limpa, tá? Eu que faço a comida, beleza? Vou pegar uma carne aqui. Arroz aqui dentro do arroz pro César. César não gosta muito desse tipo de comida não, mas eu gosto de deixar pra ele. E eu vou colocar um limãozinho aqui dentro da minha comida, que eu vou comer com limão, que eu tô sem salada hoje. Esse vai ser meu almoço. E aí E aí A gente vai ficar aqui na escola porque vai começar as aulas. E a Clara veio comprar o uniforme para ela e para o Davi e vim. Só que estão lavando aqui com candida e eu estou com um pouquinho de falta de ar. Eu estou com um pouquinho de bronquite hoje, então estou esperando aqui fora. Vamos, olha a minha bagunça de linha. Ai gente, que feio, né? Tudo aqui na sala. Ai, olha quem está ali, olha quem estava ali. O Mike acha que ali é o lugar dele. Ele acha que ali é a cama dele. É uma redinha, fica penduradinho e eu arrumo para ele mesmo porque ele gosta. E esse sofá aí é o sofá dele. E aí E aí E aí E aí E aí Agora são oito e meia da noite. Olha só, a minha casa fica nesse estado aqui, sabe? Eu não sei se a casa de vocês fica desse jeito, mas a minha fica. Olha, gente, sério, eu, assim, é que assim, sabe? Como é só eu que faço serviço aqui, é azulado, viu? Olha o meu estado também. O que aconteceu? Eu gravei todos os looks que eu precisava gravar. Gravei, ficaram muito lindos. Eu até consegui tirar uma foto de um look. Eu até postei no Instagram, vai lá ver pra você ver. É o look de leg. Antes de gravar, eu tinha olhado o espelho, né? Falei, ah, limpei. Ele tava empoeirado, eu limpei o espelho, né? Só que, o que que aconteceu? O espelho ficou embaçado. Então, gente, não deu certo o meu vídeo, porque o espelho ficou nojento, embaçado. Não deu certo. Então, minha gente, tá encerrando a noite. Vou arrumar essa pia. Você viu antes como é que tava, né? Agora eu vou lavar essa louça, limpar esse fogão. E eu tô espirrando, porque eu tô um pouco resfriadinha. E vou dobrar umas roupas. O César, ele chegou, tava super cansado e dormiu. Teve esfirra, a gente já comeu, tá? Então, eu tenho que arrumar isso daqui. Catar o lixo pro Rafael descendo aí embaixo. Porque é pauleira, aqui em casa é pauleira. Tem serviço pra fazer e não é pouco, não. E amanhã, cedo, é sábado, né? E eu tenho que trabalhar. Tenho que fazer as coisas aqui em casa. Tá pra começar as aulas. Amanhã eu comprar material. E é isso, meus amores. Já eu volto mostrando pra você que tinho lindo que vai ficar. Tinho, minha gente. Olha só. Bom, só lavei louça, passei um beijo em cima, passei um paninho no fogão. Guardei as louças e coloquei os panos de prato ali pra... Coloquei o de molho na água sanitária. Talvez eu tire hoje, talvez só amanhã. E... Ai, tem que lavar a pedra do filtro. Nossa, eu tô só o pó da rabiola. Mas, enfim, vamos lavar a pedra do filtro. Isso aqui é cola de cílio, gente. É isso. Um beijo. Boa noite. Cara de cansada? Pode ser. Beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Obrigado.